A de oito baixo roncava e o canjeiro estremecia, nem o tinhoso sabia do veleléu que se armava, a cordiona resmungava e parou de sopetão quando levei um carão da China que negaciava, levantou cinza com poeira quando cortei a cordiona, bem pelo meio achorona ao correr da carneadeira, parou de repente a zoeira, ficou só o ar fumacento e o meu arrependimento pra adorar a vida inteira, cortar uma gaita em duas, só por capricho e um pecado, o velho órgão sagrado das nossas missas charruas, quantas pragas de xiruas com desaforos malucos e relampear de trabucos, tinir de aragas e puas! Pra descrever o brinquedo, isso não é bem assim, no bárbaro retindim, onde não vale segredo, ali o índio que tem medo, tem que não queira se entangue, sentindo o cheiro de sangue e o choro do chinaredo, o que não viu ficou vendo o resultado total, como quem corta um baralho num jogo em que está perdendo, foi como um choro fervendo, num molheiro de formiga, quem não tem nada com a briga, peleia se defendendo. O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco, O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco, no medonho solavanco, perdeu pé a bulgra raimunda, larguei um par do cacunda e outro meio lonando. Senti na testa um chispaço, que pegou de revilão, um estouro de vagão, com a rima e tronchei a um braço, mas alarguei meu espaço, de costas contra a parede, um bardo veio com sede, lo desguampei de um planasso, depois de tudo acabado, Isso foi lá pelas tantas, lombos cortados, gargantas, e bugre descadeirado, sangue fresco misturado, com gordura de canjeiro, mas saiu limpo o gaiteiro, o tocador é sagrado. O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco, Quando veio o comissário, pra resolver os assuntos, pra encomendar os depuntos, Veio também o vicário, ainda hoje o vizindário, quando lembra se arrepia, Nunca mais desde esse dia, festejei aniversário. E a China? Não sei a China, por onde foi, nem de onde veio, lambiçando algum rodeio, Da pampa continentina, cortando talvez a clina, nas minguantes de setembro, Por castigo ainda me lembro, daquela mala brasileira. O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco, O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco. O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco. O gaiteiro atrás do banco, vencido a moda gaúcha, contra bala de garruxa e folha de ferro branco.